Item 16, processo 48.500, 29.88, 2013 e 60. Análise de proposta apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico de remanejamento entre as rubricas orçamentárias para o ciclo orçamentário de 2013 e 2014. Diretor relator, doutor Reis Barros. O orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo de 2013 e 2014, aprovado pela NEO, foi de R$ 507.302.000,00, sendo R$ 458.429.000,00, referentes ao custeio, e R$ 41.958.000,00 ao plano de ação e R$ 11.058.000,00 relativos a aquisições e benfeitorias. Em 7 de março de 2014, o INS, através da carta 06.500.014, solicitou o remanejamento de verba orçamentária nas rubricas do plano de ação, aquisições e tributos, para as rubricas de despesas operacionais, material, serviços de terceiros e aluguéis. Em 16 de abril de 2014, a SFF analisou o pleito do INS. Em 17 de abril de 2014, o processo foi ministro do relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de análise da proposta de remanejamento orçamentário do INS. A competência da ANEL está no artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.074, 9.427. A questão aqui, essencialmente, é de discricionalidade da diretoria. Por isso, a procuradoria examinou a minuta do ato sobre a extrax-legalidade e entende que está em condição de ser deliberado pela diretoria. Trata-se de analisar a proposta de remanejamento de verbo orçamentário da ONS na rubrica de plano de ação, aquisições e tributos, para a rubrica de despesas operacionais, consistindo em material, serviços de terceiros e aluguéis. O orçamento da ONS foi aprovado pela realização autorizativa nº 4.206, de 25 de junho de 2013, para o ciclo de julho de 2013 a junho de 2014, totaliza R$ 507.302.000. Após o fechamento do primeiro semestre do ciclo orçamentário, vigente de julho a dezembro de 2013, a ONS identificou a necessidade de verbo adicional em determinadas rubricas do orçamento, quais sejam. Despesas operacionais, consistindo em material, serviços de terceiros e aluguéis, e o plano de ação, dando um valor total de R$ 7.000.000. As justificativas apresentadas pela ONS são sintetizadas da seguinte maneira. Material R$ 77.000. Justificativa. Refere-se à aquisição de diversos materiais para permitir a ocupação dos novos prédios no Rio de Janeiro, Recife e Florianópolis, identificada somente após a mudança para as novas localidades. Serviço terceiro. Facílites, limpeza, vigilância e manutenção predial, no valor de R$ 2.828.000. A justificativa é que o resultado dos processos ditatórios para a contratação dos facilities para as novas instalações nas três localidades indica valores superiores aos inicialmente previstos. Além disso, houve a necessidade de ajuste às novas instalações das três localidades. Vale registrar que tais necessidades foram pontuais, de acordo com cada prédio relacionado basicamente com serviço de automação predial, combate a incêndio e serviço elétrico barra hidráulico que somente foram identificados após a mudança. Com relação aos aluguéis, a justificativa para a verba adicional da rubrica de aluguel foram informados no sub-item 3, relatório com pagamento de aluguéis, sobrepostos e parcelas intermediárias de prestação de contas específicas dos projetos de novas instalações de plano de ação do ONS, encaminhado a anel por meio digital no anexo da carta ao ONS 1491-100-2013, de 9 de dezembro de 2013, complementada pela carta ao ONS 0136-410-2013, de 14 de dezembro de 2013, em cumprimento ao ofício nº 103-2013, a SFF emitiu por essa agência em 25 de outubro de 2013. Para a pronta referência, informamos que R$ 1.240.000 são referentes ao pagamento de parcela adicional conforme item 2.3 do terceiro aditivo do contrato de locação atípico para a Confedera Imobiliária de R$ 1.437.000, referente ao pagamento de aluguel das antigas instalações de Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis, setembro e novembro. Com relação ao plano de ação, considerando o projeto das novas instalações, a justificativa é de que o recurso necessário para a aquisição dos equipamentos que suportam o controle de acesso e SFTV, bem como os equipamentos associados à multimídia, conforme detalhado na carta do ONS 0184-100-2014, de fevereiro de encaminhada anel, em atendimento ao ofício nº 103 da SFF de 25 de outubro de 2013. Portanto, observa-se que o valor descrito na justificativa para o item serviço de terceiro é diferente daquele indicado na tabela da demanda adicional apresentada pelo ONS através da carta 06-500-2014. Após o contato com o ONS, a SFF recebeu um e-mail em que o seu gerente de orçamento e contradoria do operador solicita a consideração do montante apresentado na tabela, qual seja, R$ 2.916.000. Paralelamente à justificativa apresentada, o ONS indicou valores autorizados para outras rubricas que não deverão ser integramente utilizados, seja por ganho de eficiência ou pela postergação da execução para o próximo ciclo orçamentário, e sugeriu que estas obras sejam remanejadas para compor tais demandas adicionais, visando não se elevar ao orçamento anterior fixado. Portanto, está mantido o orçamento original. Tais valores disponibilizados são assim sintetizados. Despedos operacionais, negativo de R$ 1.156.000,00, material negativo de R$ 25.000,00, serviço terceiro negativo de R$ 1.127.000,00 e plano de ação negativo de R$ 3.664.000,00, com aquisições negativas de R$ 693.000,00. Dá um total de disponibilidade de R$ 5.523.000,00. O INS sintetizou seu peito, apresenta o seguinte quadro. Demanda adicional do quadro, resumo, R$ 7.000.000,00, com recurso para a utilização total menos de R$ 5.000.000,00, dá um valor adicional necessário de R$ 2.248.000,00. Em suma, tem-se que a parcela da demanda adicional não será suprida por ganho de eficiência ou pela postergação de execução de algumas atividades. Pela estimativa do INS, corresponde ao montante de R$ 12.248.000,00. Esse montante remanescente, por sua vez, sugere que o operador poderá ser suprido pela migração de verba inicialmente prevista na rubrica de tributos. Dessa forma, efetivamente, não será necessária a fixação de custos adicionais ao orçamento fixado, mas tão somente o remanejamento entre rubricas. A SFF, tendo em vista a necessidade apontada pelo INS, e para que não sejam interrompidas as atividades essenciais já contratadas, considerou viável o remanejamento da verba orçamentária, conforme solicitado, uma vez que não haverá alteração do montante global anteriormente aprovado pela ANEL. Ressaltou à superintendência que o mérito e a efetividade das medidas de remanejamento ora proposta poderão ser objeto de análise a posteriori, especialmente quando a fiscalização de prestação de contas do aspecto ciclo orçamentário. Diante do exposto do que enquanto estiver referido o processo, voto por referir o remanejamento de verba orçamentária das rubricas de plano de ação, aquisições e distribuídos para as rubricas de despesas operacionais sobre orçamento aprovado por intermédio da resolução autorizativa nº 4.206, de 25 de junho de 2013, ficando mantido os montantes globais originalmente aprovados pela ANEL no valor total de R$ 507.302.000. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclama Cultura decidiu por deferir o remanejamento de verba orçamentária das rubricas do plano de ação, aquisições e tributos para as rubricas de despesas operacionais sobre orçamento aprovado por intermédio da resolução autorizativa nº 4.206, de 2013, ficando mantido os montantes globais originalmente aprovados pela ANEL no valor total de R$ 507.302.000. Próximo item.